bom bom dia pessoal eu tô fazendo mais um vídeo para vocês aí para encerramento do ano hoje dia 23 de dezembro ano 2017 são 8 horas e 16 minutos hoje é sábado né praticamente véspera de natal estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que eu recebi uma mercadoria aqui ontem vinda do chip 2 lá da califórnia onde eu tenho um endereço lá que a maioria dos brasileiros estão utilizando e receber que esse pacote nessa caixa vindo dos correios ontem na parte da manhã é eu adquiri esta essas vitaminas né de um site é muito bom que eu realmente já havia recomendado os meus vídeos anteriores eu vou mostrar aqui na tela do computador esse é o site chama Puritan Sprite e essa é a vitamina que eu adquiri vitamina inclusive que vieram três vitaminas ou três potes que a na época que eu comprei que foi em setembro aproximadamente estava em promoção então resolvi adquirir esses três três potes de vitamina que é mega vitamin da empresa chamada Puritan Sprite o www.puritan.com vocês podem observar é basicamente isso eu vou agora fazer já tinha feito uma prévia aqui da abertura para facilitar aqui meu trabalho então nós temos aqui essa caixa né que chegou ontem como eu falei alguma aqui informação sobre panfletos né de sobre a empresa tem o outro aqui são algumas promoções que eles fazem caso se você queira fazer uma um desconto adquirir um desconto no caso ou fazer até mesmo uma reclamação com relação aos produtos ou a empresa enfim eles geralmente costumam enviar essas informações dentro dessas caixas aqui nós temos aqui uma outra um outro catálogo aqui agradecendo pelo pedido né obrigado pelo seu pedido é na realidade eu não abri isso aqui ainda vamos ver o que que contém esse envelope é mais promoções da empresa e nós temos algumas informações extras informação sobre opinião de clientes tem algum outro catálogo também que eles costumam enviar é uma promoção muito boa que você você compra um e ganha um de graça né a empresa é muito boa viu gente essa puritan sprite essa é a segunda ou terceira vez que eu adquiro o produto deles eles realmente são muito bons chega nos estados unidos a entrega rápida então mais um catálogo geralmente eles costumam mandar esses catálogos já impressos ó vocês podem observar é coisa muito boa mesmo através desses catálogos você pode inclusive né ter mais ou menos uma referência da linha de produtos que eles oferecem é para mim é uma das melhores empresas nos estados unidos viu pessoal com relação a essa questão de vitaminas e tudo mais então vocês podem confiar é uma coisa muito boa qualidade de primeira linha então daí ó esse é o catálogo que geralmente eles costumam enviar dentro das dos pedidos dos clientes né esse catálogo aliás essa caixa foi enviada eu fiz o pedido pela puritan sprite logicamente eu paguei através do paypal e o que que eu fiz foi o seguinte ao pagar pelo paypal e eu pedi que eles encaminhassem né a caixa o meu pedido lá pro chip chiptú lá na califórnia aliás falar em chiptú maioria dos brasileiros do pessoal aí que eu tenho né assistido os vídeos e tudo mais eles costumam pronunciar chiptú é mas é pela vamos dizer assim é portuguesando a coisa né mas na realidade é chiptú aliás só uma prévia aqui pra vocês pessoal aí que não conhece muito bem do inglês você sabe que o verbo do chiptú significa embarcar ou transportar né e logicamente nós temos a palavra significa chiptú sozinho pode significar navio também mas só uma préviazinha de conhecimento antigamente na quando iniciaram as o comércio internacional enfim é o comércio é feito as mercadorias eram transportadas através de barcos navios enfim e tal automaticamente a essa essa palavra ficou incorporada na língua inglesa né então nós temos o que o chip que é o verbo embarcar nós temos shipping service significa serviço de transporte pode traduzir assim nós temos a palavra também é o substantivo shipment significa embarque né e nós temos também a empresa a expressão chamada shipping company que significa empresa transportadora então vocês alerta aí um pouquinho com relação a essa questão do inglês só dando um toque mesmo pessoal que precisa pegar mais obter mais um conhecimento bom é eles também mandaram esse pequeno catálogo aqui sempre com promoções né a respeito de calos fungos fungos e tudo mais é um aparelho que aprovado pelo fda irá nos estados unidos empresa é muito boa bom aqui nós temos os três produtos que chegaram né tô pegando aqui o primeiro é realmente esse é o mega produto que é o mega vitamin que foi adquirido lá você pode observar aqui que é o mesmo produto que eu adquiri ó né na puritan sprite e com detalhe pessoal é esse eu resolvi adquirir três frascos porque dois dos meus irmãos solicitaram que eu já que eu estava fazendo pedido que fizesse para eles também então na época eu comprei esses frascos praticamente na faixa de uns 25 dólares aproximadamente os três que estava em promoção e ao fazer a declaração lá no chip 2 eu fiz a declaração de praticamente 15 dólares né no caso da alfândega aqui é eu o pedido foi feito em setembro desse ano então se contarmos praticamente setembro outubro novembro não aliás setembro outubro novembro chegou demorou mais ou menos na faixa de uns três meses para que essa mercadoria chegasse aqui agora é lógico que nós vamos levar em consideração essa demora porque é primeiro que não existe lá o código de rastreamento eles mandam mas não tem como você rastrear essas mercadorias como era um uma uma remessa a mais barata pelo correio americano que foi de 11 dólares e 25 centavos então basicamente é houve realmente essa demora porque também a questão da demanda no final do ano né geralmente esse final de ano de festas comemorativas natal as pessoas fazem muitas encomendas e os correios realmente ficou muito abarrotados lá de para fazer essas entregas por isso foi por isso acontecer essa demora mas o que eu quero dizer é o seguinte compensa sim esperar um pouquinho porque se vocês forem observar eu sou aqui de belo horizonte se vocês forem comprar uma vitamina dessa em alguma farmácia uma das mais tradicionais aqui em belo horizonte araújo se vocês forem adquirir uma vitamina dessa na araújo ela vai custar pelo menos uns 80, 100 reais com 100 capsas né eu adquiri esse pote que vocês estão vendo aqui na média de 6 dólares nós estamos falando aí de 20, 25 reais vamos colocar 30 reais considerando já o frete que foi incorporado na mercadoria né então é basicamente isso então com relação ao embarque a SHIP2 ela realmente procedeu da forma que deveria ser a gente não pode realmente culpar a empresa né tanto é que pela lógica aqui no meu computador vocês podem observar eu estou aqui no site da SHIP2 essa é a caixa né vocês podem observar aí que é a caixa e nós temos as fotos que eles tiram lá para a gente das mercadorias é as mesmas mercadorias que chegaram lá na SHIP2 logicamente né e está aí a mesma mercadoria que chegou para mim aqui embarcada lá no SHIP2 dos Estados Unidos chegou lá aproximadamente 3 dias após o meu pedido né a empresa me parece que é Puritan Sprite que é essa empresa que eu adquiri os produtos aqui ela está localizada me parece na Pensilvânia então da Pensilvânia a Califórnia praticamente vamos atravessar o país né então se vocês considerarem a média de 3 a 4 dias de embarque então está dentro realmente dentro do prazo que a gente pode considerar como uma questão normal de embarque tá bom eu vou então terminando o vídeo por aqui esperando que vocês possam adquirir mais produtos da empresa Puritan Sprite né que realmente é uma empresa maravilhosa né inclusive aqui no website deles vocês podem observar que tem descontos né praticamente é uma empresa muito boa tem vários tipos de produtos de primeira categoria qualidade excepcional e hoje mesmo eu já vou fazer a abertura desse meu pote aqui começar a fazer o uso dessa mega vitamina que pega uma vitamina de A a Z vamos dizer assim né é coisa muito boa viu gente então eu recomendo essa marca aqui da própria Puritan Sprite é uma mega vitamina de A a Z baratinha e é só entrar no site fazer o pedido e mandar né eu vou pedir e solicitar que me enviem para vocês lá no escritório de vocês da chiptube lembrando a vocês que vocês podem abrir o seu endereço na chiptube é gratuito né é para pequenas encomendas que não envolvam um volume muito grande e para esse volume muito grande a taxa anual é de 49 dólares aproximadamente mas compensa com a vantagem de você poder encaminhar também para os outros armazéns da chiptube localizados no Oregon e também em Nevada lembrando que o de Nevada vocês têm a condição de manter essas caixas ou enfim seus produtos no armazém da chiptube por no máximo até 180 dias parece-me que na Califórnia tem no máximo 90 dias bom então fica aí as dicas chiptube realmente tem funcionado muito bem comigo não tenho nada a reclamar e é uma empresa muito boa e logicamente contando também com a colaboração de empresas que a gente pode contar nos Estados Unidos onde realmente sistema de e-commerce né o comércio eletrônico tem funcionado maravilhosamente bem bom obrigado gente mais uma vez por assistir meu vídeo vou deixando vocês aí com um feliz natal e um feliz ano novo para o início do ano né e que a partir de 2018 a gente possa começar um ano assim com o pé direito começando a fazer as nossas vendas gradativamente já que a economia está um pouco parada mas se Deus quiser as coisas começam a retomar para o ano de 2018 obrigado pessoal e fiquem com Deus amiss 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 O que é isso?